Gostei minha build de samurai aqui no youtube e muita gente pediu uma build baseada em inteligência, em hacking, em trilha redes Olha, eu vou ser honesto que o conceito de trilha redes ainda ficou um pouco confuso comigo, até por causa da série Faz um tempo que eu assisti ela e eu trilha redes eu lembro que era um negócio meio tipo hacker mesmo, né? Entrar nos computadores e tal Então eu meio que talvez eu precisasse reassistir pra pensar numa build legal Mas eu montei uma build de inteligência que ficou legal Ela ficou legal porque você dá muito dano acumulado em sequência e você pode até mesmo explodir veículos É muito legal A diferença dessa build pra outra é que ela é um pouquinho mais complexa E ela demanda um pouquinho mais de pontos também pra ela realmente ficar boa Porque eu montei praticamente só a árvore de inteligência pra poder causar todo esse dano, né? É legal que na própria árvore de inteligência você tem um pouquinho dessas habilidades do fio aí Que é bem maneiro também pra você ter uma alternativa de combate Mas o negócio aqui é gastar RAM Vale dizer que tem muitas alternativas pra essa build Porque a inteligência, o hack e tal, ele acaba sendo só uma das habilidades Ele pode até ser só prioritário, mas ele é uma só Eu acho que, por exemplo, uma build de vida funcionaria muito bem Eu vou explicar o porquê pra vocês, né? Então, uma build que vai te dar healing Uma build de agilidade, de armas, também funcionaria muito bem Porque um negócio que você vai ter aqui é liberdade total pra manipular os seus inimigos Pra manipular os equipamentos dos seus inimigos E pra explodir carros Eu queria dizer que explodir carros, assim, os caras brilharam nessa série Eu gosto de fazer essas builds com um nível mais razoável Nível 30, por ali Porque o nível 30 é mais ou menos o que você pode dizer que sua build tá encaminhada, né? Mas é que eu acho que se eu faço uma build com nível 50 Aí eu acho que fica muito forte e perde um pouco a graça Lógico que a gente tá mirando pra um objetivo final E no final você quer ficar nervoso Você quer ficar fodão Você quer matar geral Mas eu gosto muito mais de fazer a build no nível médio ali Que eu acho que é a hora que fica divertido de jogar Você vai ter desafios interessantes no jogo Ao mesmo tempo que você tá forte Que você tá querendo melhorar Então o importante é que é só você ter na sua cabeça Qual que é o próximo passo da sua build Mas o primeiro passo eu vou explicar aqui Que é a inteligência Então vambora Vamos começar do começo, né? O que que é o legal dessa build no geral, né? Então, beleza Coloquei aqui É muito legal quando a gente abre essa telinha aqui A gente já fica em slow motion, né? E aí eu vou, por exemplo, utilizar, sei lá Aqui, ó Vou dar um curto-circuito nele Depois um choque sônico que ficou mais barato E depois um super aquecer nele Então cada um deles foi mais barato Eles entraram em sequência E a gente vai soltar pra ver o que acontece Beleza, distribuímos dano nele ali, ó Tá? Mortaço Vamos novamente A gente tem inclusive um zoom e tudo mais, né? Olha outra coisa legal Vocês estão vendo lá em cima A minha quantidade limitada de RAM, né? Então eu gastei a minha RAM ali e tal Não tá muito Não tenho muita RAM Então eu preciso calcular bem, né? E aí vocês podem ver que ali no finalzinho Eu tenho um colapso do sistema Que custa 28, né, mano? Que é muito Eu nem tenho 28 de RAM Mas a gente tem como utilizar a nossa vida, velho Pra utilizar Foi em dois, olha Deitei dois com um golpe só, tá ligado? E aí, beleza Aí eu me coloquei numa situação meio ruim aqui Porque, como vocês viram Eu usei a minha vida, né? Deixa eu, por exemplo, nesse aqui Eu vou mandar um curto-circuito nele E um choque sonho E aí, com o Phil, a gente finaliza, né? Deixa eu ver Sobrou alguém? Eu acho que não sobrou A gente também tem finalizador com o Phil Que é bem legal, né? Eu falei que é bem legal E aí a cabeça dele voou, né? Mas, enfim Tudo isso Como vocês podem ver Funciona, né? Na hora do combate e tal, né? Tem que ter um pouquinho de calma e tudo mais E, definitivamente, a parte mais legal, né? Deixa eu ver como é que eu tô de RAM Deixa eu ver se eu acho um carro aqui dando mole Não, velho Tem uma polícia ali Tem um carro, mas tá longe Oi, oi, você Oi, oi, tudo bem? Ah! Ok Deixa eu ver Eu só assisti um carro pra explodir, cara Minha nossa Ai, peraí Ah, não, tá aqui, pô Ó, beleza Então, olha que legal A gente tem vários tipos de controle do carro, né? Então, ó O piso a fundo Freio de emergência Isso aqui é muito watchdogs, né? Mas eu vou mandar um Assumir o controle Peraí Peraí Ah, olha que legal Eu tô pilotando o carro mesmo, ó Olha aí Freia Dá a ré Não, agora vamos Peraí Atropelar um inocente Aí, ó Irado, né, mano? Olha que legal Eu tô literalmente pilotando o carro, velho Ó Ó, muito maneiro, né, mano? Olha aqui, ó Que dó Qual foi? Oi, oi, oi Tá tudo bem? Tá tudo bem? Oi Tá tudo bem, moço? Ó, o pessoal maluco O pessoal maluco Desculpa, querido Você causou um problema pra essa cidade Só tenho uma solução Que mancada, né? Enfim, vamos lá Que eu vou mostrar aqui a build pra vocês Como é que funciona Qual que é a ideia, né? Como vocês podem ver Todos os meus pontos estão em inteligência Em alguns em habilidades técnicas Que é o que eu pensei que seria uma boa ideia Mas não é Eu acho que talvez fique mais legal Inteligência e corpo, tá? Mas não me sobrou pontos É por isso que é um pouco mais difícil Bom, vamos lá Árvore principal Principais habilidades pra gente destacar, né? Ah, será que é uma boa eu jogar minha câmera? Eu vou jogar minha câmera lá pro outro lado Assim, ó, melhor, né? Ah, vamos lá Então, primeiro de tudo Você vai colocar de olho em tudo É um pontinho só, né? Ah, e aqui ele já vai te abrir O Cyber Abate Forçado, né? Ah, que é necessário pra você ter mais acessos E o Perigo de Explosão também Que aí você pode explodir as coisas E dar mais dano É legal, ok Ah, tem também as habilidades basiquinhas aqui A otimização Então você tem mais taxa de recuperação de RAM Ah, você tem menos rastreabilidade É bem legal Porque no final das contas Se sua build não for muito tankudo Você vai acabar apanhando muito na treta, né? E o Subordinação Que te dá duração pra hacks rápidos, né? Eu acho que a árvore mais importante É essa aqui da esquerda, tá? Ela que vai te abrir as coisas mais legais Mas a do meio também é bem interessante, né? Então, por exemplo Ó, o Turbinagem Atrativa Tem 50% dos hacks rápidos Se espalharem pra um alvo a mais Vocês viram que aquela hora, por exemplo Eu utilizei o meu hack de finalização E ele finalizou dois inimigos ao mesmo tempo? É por causa que a gente consegue aí Utilizar essa parada, né? Outro fundamental é o Turbinagem, né? No nível 3 você desbloqueia o modo Turbinagem E o que ele te permite É utilizar a sua vida como RAM E isso aqui que é muito legal Porque cada RAM faltante falta 10 de vida, né? Então é importante Mas isso aqui desde o comecinho, cara Ele vai te dar a possibilidade de você Realmente forçar o seu uso de RAM, né? Senão você vai ter algumas limitações aí Quando o seu assunto for o uso de RAM, tá? Então você precisa colocar aquela paradinha ali Pra ele realmente encaixar na sua build, tá? Essa aqui é muito importante também Então o Turbinagem, o Transbordamento é bem legal Ele é nível 20, mas esse aqui eu acho que é nível 15, né? 14, então esse aqui é mais de boa A gente tem algumas coisas bem legais também Uma delas é... Ó, o ataque de Monofill aqui dessa área Ele recupera RAM Então no meio da treta um cara te rushou Você vai bater nele e você vai recuperar RAM O que é bem interessante, né? A gente tem aqui, ó, de novo Mais um bônus com Turbinagem, né? Então mais 40 de vida pra cada hack rápido Sequencial num inimigo no momento que neutralizá-lo Então você começa a recuperar vida Você começa a recuperar hacks Então essas duas árvores, quando elas estão combadas Elas ficam muito legais, né? Aqui a gente tem o Finalizador Eletrizante Que é por si só muito bonito e muito divertido, né? De fazer Tem a prioridade sequencial A gente tem muita coisa aqui Que a ideia é você realmente usar, reciclar a RAM Depois que você mata o inimigo E aí, como a gente tava mostrando esse negócio dos carros É muito legal É um pontinho aqui embaixo No hack automobilístico Olha que belezinha Ele já tá na primeira linha, linha iniciante Você consegue invadir os carros Entrar e já hackear eles Então toda essa árvore aqui É o que me permite fazer aquele combate Que nem vocês viram ali, certo? E o que eu acho que funciona Ah, é detalhe, né? Essa Esse é outro ponto Essa build tem um condicionador Que é o condicionador de cibernética Hoje tá mais simplificado o sistema de cibernética Nos 2.0, né? Mas é muito importante, por exemplo Que você tenha aqui Um cyberdeck com bastante RAM, né? Então como vocês podem ver ali Isso é do jogo base, né? Isso não mudou Mas é importante que você tenha RAM, né? E lembrando que a sua própria árvore também Ela vai upar a sua RAM, tá? Então, se não me engano, é aqui Esse aqui já te aumenta o RAM, né? Menos custo de RAM Ah, e tamanho de sequência de hacks rápidos Então as coisas que você vai colocando aqui Você vai aumentando a sua RAM disponível Isso é super importante pra você pensar nas habilidades Então assim, vocês viram quando eu falei Que é uma build menos simples? De fato, você tem que pensar um pouco mais Bom negócio é quando você bater nível 50 Ah, tá os inimigos sem eles nem te verem, né? Isso que é muito legal E aqui também no nosso cyberdeck A gente consegue escolher As habilidades que a gente vai utilizar, né? No nosso cyberware, né? Então se você for um novo jogador Talvez você não tenha familiaridade com isso Mas você escolhe resumidamente as habilidades Que você vai colocar E que você vai ter a possibilidade de usar Como por exemplo tem aqui contágio, né? Eu já não tinha Já vou colocar essa contágio Que é uma roxinha Que dá 28 de dano por segundo De dano químico, né? Então infecta os inimigos E eles vão se contaminando Então você tem que montar Um negócio um pouquinho complexo aqui, né? E detalhe Agora a gente tem novos braços também, né? Então eu tô com o braço básico aqui Que eu comprei Mas esses braços Eles vão também te dar Diferenças no monofil Eu acho que essa build fica mais legal De monofil, tá? Eu acho que ela fica bem mais bacana Mas aí vai de você também Tá bom? Eu fiz a habilidade técnica Mas aí eu precisaria colocar pontos Pra aumentar a minha capacidade técnica Então se eu pudesse dar uma dica pra vocês E resetar a build uma vez só, né? Então por isso que Fica um pouquinho mais complicado Se eu pudesse dar a dica pra vocês Eu começaria a upar Não só Se eu pudesse Eu posso dar a dica, né? Eu não uparia a habilidade técnica Até precisa de um pouquinho Mas o que eu realmente faria Seria corpo Porque o corpo vai te dar vida Essa linhazinha aqui De baixo do corpo Já vai te dar regeneração de vida O que vai ser bem interessante Pra gente utilizar a nossa vida Pra atacar os inimigos Com um hack, né? Então isso aqui já é bem legal A gente tem árvores de cura aqui, né? Então tudo que eu acho Que te puder Aumentar a sua vida Te deixar com um pouco Mais de resistência E tudo mais Vai te ajudar Então você ser inteligente e forte É tudo que a gente mais quer Nessa vida, né? Do jeito que a gente gosta, né? E você vai ter muitas outras opções Aqui também, né? Então a gente tem como Distrair os inimigos Mano, super barato Dois pontinhos só, né? Mas você vê Que não faz sentido técnico E inteligência também Enfim, não sei Acho que dá pra você pensar aí E eu super aceito Sugestões de vocês, né? Acho importante também frisar Que eu faço vídeos de build aqui É pra ajudar a galera Que tá começando Que quer aprender e tudo Mas não é pra ser um guia Da build mais forte do mundo Nem nada, né? Eu gosto de ter um conceito Ter um roleplay Por trás da build Que nem eu falei Eu pego num nível Olha, mas você tá bravo Mas você tá bravo Qual foi que vocês estão Falando palavrão aí, gente? Calma aí Peraí Pisa fundo Qual foi? Poliça Qual foi? Poliça Ah, eu não tenho nem colabora Ah, é que acabou Ué, por que não? Ah, ainda não recuperei Minha habilidade, cacete Ele explodiu aquele carro ali Não deu certo Vamos fazer o seguinte Então, ó Contágio Choque E superaquecer E nesse aqui também Eu vou dar um superaquecer E é isso Ó, vou começar Vou começar a tomar dano loucamente Ó, explodidos Explodidos Ai, tô tomando tiro Rouba a viatura da polícia Ah tá Nossa, primeiro Esse negócio de ficar resetando build É uma loucura, né? Sai Sai Cura, cura, cura Peraí, deixa eu Ó, já vou curar Calma Calma Ó que maneiro Ó que maneiro Não, eu tô Ai, eu queria no carro, pô Autodestruição Ferrou Ele vai se destruir muito perto de mim Deu certo Ai, eu tô muito machucado Meu cybertech está totalmente destruído Muito bom, né, mano Que jogo bom Tá, é isso Essa é a build Essa é a parte de inteligência, né O pessoal que tava curioso pra saber Como é que ficaria Com a questão da inteligência na build É assim É bem legal É bem divertido É bem utilizável Né, isso é bem importante também Eu acho que mais importante do que qualquer coisa É a build ser Utilizável, né Então Que isso, cara Finalizado Acertei Morri Tudo bem, acontece Eu tava brincando que eu queria finalizar E ele não consegui Deu pra entender, né Deu pra entender Então deixa o seu like Se inscreve no canal Manda sugestões de build Aí nos comentários E me diz Tá jogando Cyberpunk 2.0 Tá jogando Phantom Liberty Eu quero saber, mano Que a pouco a gente já vai acabar a cobertura Mas se vocês quiserem mais uma build Manda aí E eu tô pensando em começar o Lies of P Não sei Não sei se eu tô muito atrasado pra começar Conversaremos Tamo junto Muito obrigado pelo carinho Tá rolando live de Phantom Liberty Se quiser ver a campanha, tá bom? Ah, e no canal 2 Tá rolando a série também Beijo Fui É nóis Tchau